Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Gente, o Paulo Silvino fazia boneca, você lembra? Lembro E ele era um... Ele era um tarado, eu estou contando isso no meu livro, gente O Paulo Silvino, ele ficava atrás e as meninas gostosas na frente dele Enquanto estava rolando o texto, ele ficava sempre Ai, xoxotinha de lapela O cara era taradão Que maravilhoso Os textos dele eram tudo com duplo sentido O Gil Gomes falou assim Conte alguma coisa a respeito da Grécia A Grécia era uma maravilha E uma grega, ela tinha um namorado, ela tinha um grego enorme Tudo ia para sacanagem Tudo ia para sacanagem, mas eu gosto desse humor de sacanagem Não, e nada gostoso Eu não gosto do humor pornográfico Eu amo Eu gosto do humor da sacanagem No zorra total Era sensacional Porque o Paulo Silvino, ele fazia o porteiro, né? Fazia de tudo Aí ele falou, ó, você vai ter que encenar com o cabide Pô, que eu vou encenar com o cabide, pô? Que merda Aí chega uma gostosa Ó, ele não vai encenar com você não Ah, eu sou o cabide A minha mãe, quando eu era pequeno Sempre falava, esse menino tem um jeito de cabide Ele vai crescer E aí ele participava da cena E é porque o jeito irônico dele falar É uma geração que dificilmente vai voltar Ah, não